Olá pessoal, seja bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico e desejando feliz ano novo. Hoje é 1º de janeiro de 2024, primeiro vídeo do ano que eu estou gravando, porque hoje já teve estreia no canal, esse vídeo só vai estrear semana que vem ainda, mas eu estou gravando aqui 1º de janeiro, então feliz ano novo a todos. Vamos continuar hoje com a nossa playlist do livro da Alba Maria Pinho de Carvalho, A Questão da Transformação e o Trabalho Social, Análise Gramsciana. A gente vai continuar com essa playlist aqui, estamos no capítulo 1 ainda, que é o capítulo teórico, que traz essa brase do Gramsci, do Antônio Gramsci. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, se não está inscrito, dar like no vídeo, comentar e compartilhar, e se puder, dê uma olhada aí no Spot do Apoia-se para apoiar o canal. Se você está ouvindo esse barulhinho enquanto eu estou falando, é porque estamos precisando realmente de equipamentos novos de áudio e vídeo. Então ajude o canal aí no Apoia-se. Vai lá. Então vamos ajudar o super acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$ 1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais, com essa nova premiação, aqui com o meu novo livro, Sexo e Lebridades. Se você apoiar a partir de R$ 40, apenas R$ 40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Lebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça. Não é apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar. Então vá lá, clica no link e apoie o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, esse aí é o spot do Apoia-se. Então vamos agora ao conteúdo mesmo aqui do vídeo, com a continuação do capítulo 1, falando sobre a base teórica Gramsciana. O Gramsci, como a gente vinha falando, traz os conceitos de intelectual orgânico e de hegemonia, hegemonia ideológica. E aqui tem um destaque que diz assim, na classe burguesa, o intelectual tem um papel direto na constituição da classe. É o teórica orgânico da classe burguesa. Na classe proletária, o intelectual tem um papel essencial, mas no marco do processo político mais amplo da organização política da classe. Da dialética que tende a unificar direção consciente e espontaneidade em que partido político, enquanto intelectual coletivo, tem um lugar fundamental. Então, para quem não viu, eu dei uma olhada nos outros vídeos, mas a gente vinha falando justamente que o intelectual orgânico da classe proletária, como ele chamou aqui, ou da classe dominada, classe trabalhadora, ele tem um papel justamente de guiar, de dirigir os processos supostamente espontâneos dessa classe quanto ao processo de transformação dela, do papel dela na sociedade. O intelectual orgânico da burguesia, enquanto intelectual vinculado à classe dominante, ele tem um papel de manutenção da classe no poder, claro, dentro do sistema econômico e político vigente. Então, o intelectual orgânico seria, por exemplo, um teórico de sociologia que fala sobre as relações orgânicas na sociedade e como as relações de classe representam, na verdade, a manutenção do sistema. Eu não vou citar nenhum específico, mas esse tipo de construção teórica, desde os primórdios da sociologia brasileira lá no início do século XX até alguns mais recentes, meio que conduzem a uma mentalidade de manutenção mesmo. É o que o Jessé Souza, que é um sociólogo bem mais à esquerda que a gente já tratou aqui no canal, na playlist de sociologia, com o famoso livro do Elite do Atraso, a primeira edição, ele vai dizer que é uma linha de pensamento sociológico que cria uma espécie de subcasta de pessoas que estudam, que têm instrução, que são formadas e que, apesar de não estarem na classe dominante, não são os mais ricos, mas se mantém num pantamar mediano, mas construindo a base teórica e ideológica que faz com que essa relação, de cima para baixo, tenha uma espécie de legitimidade, justamente porque está na academia, está na universidade, está nos livros. Então esse aí seria o intelectual orgânico da burguesia, é bem o papel dele, sem querer julgar como pejorativo ou não, mas é o que ela está dizendo aqui no livro, o Jessé Souza, 40 anos depois, meio que corrobora esse raciocínio. Então, aí deixa eu ver aqui, eu dou alguns pulos aqui, e vem aqui, o intelectual tem como tarefas essenciais elaboração e difusão de uma nova concepção de um mundo no enfrentamento com a burguesia dentro do processo de luta de classes, a definição de métodos e estratégias de luta que possibilitem o desenvolvimento do projeto político do projeto aliado de acordo com as exigências e possibilidades em cada momento histórico. Então, esse intelectual orgânico da classe proletariada, ele tem o papel de elaborar e difundir o conhecimento novo, de transformação, e o que é mais complicado, isso é mais difícil, que é fazer, desenvolver métodos e estratégias de luta que possibilitem. Então, tem que ser necessariamente um intelectual ativista também. Por isso que, na teoria gramsciana, esse intelectual, ele brota, ele sai da própria classe, ele não pode vir de uma classe externa. Como é muito comum acontecer em movimentos populares, digamos, a voz intelectual é alguém de fora, é alguém que abraça a causa, mas vem de fora. Então, a possibilidade de mobilização da massa, na direção da massa, é mais difícil. Bom, um exemplo da política brasileira, atual, é um pouco como o papel do Guilherme Boulos, por exemplo. Então, ele é um advogado formado, que atua em favor da causa dos, ou atuava, não sei, da causa dos, do movimento do Sem Teto de São Paulo. E, com isso, ele foi fazendo o nome dele e, através disso, ele se tornou um político viável no mundo partidário. E aí, se elegeu, se candidatou a presidente, se candidatou a prefeito, vai ser candidato a prefeito de novo, agora, em 2024. Foi eleito deputado, um dos deputados mais votados do Brasil e tal. Então, assim, ele não é um morador de lugares que foram ocupados pelos moradores sem teto. Ele é alguém que abraçou a causa e defende a causa, o pessoal da moradia, da falta de moradia. Mas ele não é uma pessoa que viveu numa casa dessa. Não estou dizendo que isso inviabiliza o fato dele se dedicar à causa, né? É importante que haja isso. Mas, segundo a teoria do Gramsci, que aí a aula Maria, ela está pegando aqui para falar, o intelectual orgânico, ele teria que sair. Teria que ser alguém que morou nessas ocupações, né? Que teve problema em moradia, né? Que a família teve que ocupar lugares considerados invasões e tal. E aí, com essa consciência vinda desses processos, é que poderia pegar aí e se tornar uma liderança, certo? Mas aí, eu só estou dando um exemplo. Bom, aí conclui aqui essa primeira parte da teoria, da base teórica do Gramsci. Ela conclui. Eu não sei se eu começo logo a outra parte. Vou passar alguns comentários aqui. porque, na segunda parte, ela já entra muito nos fundamentos do serviço social. Então, eu acho que esse comentário é mais coerente do que entrar em outro assunto no meio de um vídeo. Então, vamos lá. Essa figura do intelectual orgânico, que é fundamental na teoria do Gramsci, para entender como é que ele entende que se torna possível, ou poderia se tornar possível, uma transformação na sociedade capitalista, de maneira que as bases da sociedade, que seriam os trabalhadores, poderiam, com o tempo, tomar consciência, a partir dessa ascensão, digamos assim, como lideranças desses intelectuais orgânicos, dessas pessoas que, saindo dessas bases, poderiam pegar. Qual é a questão, qual o problema que a gente vê assim, quando a gente olha a história? Pelo menos, esse livro, da Álva Maria, foi escrito no início dos anos 1980, a edição de 1986, e a teoria do Gramsci é dos anos 1920. Então, quando a gente olha o que vem acontecendo, certamente no Brasil, eu sou gás também, mas no Brasil é que muitas dessas lideranças, que poderiam ser consideradas como saídas organicamente de movimentos sociais, ascenderam politicamente, quer dizer, entraram no jogo político-ideológico, e se tornaram representações, representantes. Então, não necessariamente tenham trabalhado para um processo de transformação. Ou isso, ou simplesmente com o processo de transformação de muito longo prazo, já que não é um processo de transformação revolucionário, que é transformação rápida, digamos assim, e violenta. Então, a gente ainda não conseguiu ver esse processo de transformação. Ou não há uma transformação, ou o sistema ainda está em processo de transformação e ainda vai demorar. A gente não tem como analisar uma coisa dessa. Mas a gente olhando pela perspectiva histórica, a gente vê que a ideia de que, como o Gramsci imaginava, depois que o processo revolucionário, que ele fez parte na Itália, foi abafado pelo Mussolini. Inclusive, a gente vê que, historicamente, os movimentos fascistas servem muito para abafar movimentos de cunho mais socialistas. Então, sempre houve isso, historicamente, na Itália, na Espanha, na Alemanha, aqui no Brasil também, de certo modo. Então, há sempre essa coisa de usar o extremo da direita para deter o extremo da esquerda. Sendo que, em relação a metodologias de ação, o uso da violência, para ser claro, são muito parecidos esses dois extremos. Então, é meio problemático. Então, eu seria muito mais a favor de uma solução mais política e de longo prazo, como se espera aqui, numa sociedade democrática, as coisas lá se resolvendo, aos poucos. É claro que, hoje em dia, esbarra, em 2024, esbarra na urgência das questões climáticas. Então, é uma coisa que nenhum desses teóricos teve que se preocupar. A gente tem que se preocupar com isso, porque é uma coisa urgente do nosso tempo. Talvez a gente possa usar um pouco dessa base teórica que o Gramsci nos dá para um processo de transformação, não só de transformação de longo prazo nas relações de classe, mas também como essas relações de classe, se mantendo, especialmente, a imposição de uma minoria sobre a maioria, acaba causando um mal para todos, que é um mal ambiental. Então, você vê os extremos disso aí, quando você olha os mega bilionários construindo nados espaciais para sair do país. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui, nesse primeiro vídeo gravado em 2024. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar like, curtir. Não, já falei de like. Like, curtir é a mesma coisa. Compartilhar e comentar também o vídeo. E também apoiar o canal. Não apoia, se puder. E também dar uma olhada no meu novo livro, que eu vou colocar o card aqui, o novo livro que está lá no Clube de Autores. Então, olha o primeiro link, o segundo link na descrição e os outros links também. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.